E agora pra aqueles caras que gostam de jogos assim mais infantis, aqueles caras que, por exemplo, não tem a Nintendo Wii, mas gostam daqueles jogos mais de aventura, que nem Hatch and Klee, sabe? Qual algo, velho? Pode colar, Fih. Sabe que jogo que é? Eu não sei o que é, velho. É o Jack and Dexter. Ah, agora você nem sabe qual que é o Jack and Dexter, não sei. Jack and Dexter é um jogo daqueles de plataforma, plataforma não, daqueles de aventura, sabe que é tudo muito colorido, o mundo é aberto, vai pulando, vai fazendo, nossa, velho, muita... Alô, tá me ouvindo? O maior barulho aqui, a gente tá no lugar mais barulhento do mundo. Passa um Fusca Azul, Fusca Azul. É uma Fusca Verde. Claro que não, Fih, é Fusca Azul, brincadeira. Lógico que não. Ô, produtor, era Fusca Azul ou Fusca Verde, Matel? Ô, brincadeira. Viu? Tá. A gente nem mostrou o Fusca Azul, mas passou, velho. Ó a Fusca Verde. Tem Fusca Verde. Tem sim, mas é o seguinte, o que a gente tá falando? É o Celta, velho. O Dexter? O Jack and Dexter é o jogo que a gente vai mostrar pra vocês agora, ele foi feito um, dois, três. Essa criança, hein, velho? Tava louco pra me dar um soco, né? Ele foi remodelado em HD e agora tá presente pra você. Eu odeio quando rima. Quando o Nintendo 64 foi lançado no mercado dos videogames uma coisa foi decidida. Passaríamos a ter jogos em 3D de personagens bonitinhos e carismáticos em aventuras coloridas um pouco doidas. Essa regra continua até hoje com alguns dos nomes mais lembrados, que são Hatch and Clank, Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie e Jack and Dexter. E esses últimos dois amigos que fizeram muito sucesso no Playstation 2 estão recebendo o que mereciam. Uma coletânea completa com seus três principais jogos lançados em um único disco com gráficos em HD. E é claro que esse é um exclusivo pra Playstation 3, já que a produtora é a Nauty Dog que foi comprada pela Sony. Caso você não seja o dono de um Wii, acaba não tendo tantas opções de bons títulos de plataforma 3D e felizmente essa coletânea vai resolver o seu problema. Todos os Jack and Dexters 1, 2, 3 são bem variados e apresentam uma ótima qualidade que impressiona mesmo 10 anos depois do lançamento original. Telas de loading são quase inexistentes, há suporte completo para troféus e também é possível habilitar o gráfico 3D caso a sua televisão tenha suporte a essa tecnologia. Mesmo sendo um relançamento, foi dado uma boa atenção ao pacote completo desse título e caso você não tenha sido um feliz proprietário de Playstation 2, saiba que Jack and Dexter HD Collection vai parecer um game novo que não sai perdendo em nada quando colocado lado a com títulos mais recentes como os mais novos Hatch and Clank e esse tipo de ação agrada tanto as crianças quanto aos jogadores mais Hardcore. Se você gosta de desafio pode tentar platinar o game que não vai ser nada fácil. caso você não conheça nada de Jack and Dexter, vamos lá. Essa é uma das melhores aventuras de plataforma 3D lançado em todos os tempos. Poxa, que responsa, hein? O estúdio criador do jogo é responsável por outros como Crash Bandicoot e Uncharted. Então dá pra saber que o produto final vai se surpreender por completo. Jogabilidade, gráficos, trilha sonora e organização dos menus. Tudo bem bonitinho e como você esperaria de uma equipe tão qualificada como a Naughty Dog. O primeiro jogo é mais tradicional ou linear, mas ainda garante muitas horas de diversão, além de introduzir os personagens aos novatos da franquia. O pulo duplo é uma característica forte da série e dominá-lo vai ser necessário para terminar o jogo. Ao longo das fases, você pode trocar o personagem ativo para conseguir avançar de acordo com cada desafio. Já o Jack 2 introduziu funções de tiro ao game. Não é nada no estilo Call of Duty, mas calma lá. É que agora, além dos ataques físicos, há também uma arma equipável com munições diferentes para atacar de longe. Outra novidade foi também a introdução de veículos e animais de montaria. O mundo de Jack 2 é muito maior do que o primeiro e andar por todo o espaço a pé com certeza tomaria muito tempo. E finalmente, o terceiro capítulo equilibrou bem as primeiras aventuras. Há mais montarias, mais itens, mais tipos de tiros diferentes, além do game no geral ser mais polido. Jack & Dexter HD Collection já está disponível para Playstation 3 e se você é fã desse estilo de jogo, saiba que comprar essa versão pode servir como um incentivo para a produção de um Jack & Dexter 4. Se é que por acaso ela já não começou. Brincadeira, a semana passada deu problema no áudio e na hora do inscreva-se, não sei porquê, mas não saiu o som. Mas hoje está saindo, né? Mas agora você pode ouvir claramente nossa voz falando para você clicar aqui em cima e você já sabe onde seguir com o mouse e clicar para se inscrever. É, para se inscrever no nosso canal que toda semana tem um monte de matéria, nem lembro quantas. E aqui embaixo, em algum lugar, você fica procurando aqui, mas o Favoritos, que é muito importante para a gente... Eu não sei onde é, mas é por aqui, sim. É, ali embaixo ali, para você favoritar o vídeo e ajudar a gente a divulgar esse programa. E aí